Oi Brunoso, Oi Família DF Alerta, temos atualização de um caso de atropelamento que mobilizou o Distrito Federal. Luísa Ferreira de Assis foi condenada a seis anos e seis meses de prisão no regime semiaberto. Em janeiro do ano passado, ela atropelou e matou o padeiro Jailson Barbosa de Oliveira na avenida que liga Ceilândia a Samambaia. Na época, ela estava numa festa na cidade estrutural, bêbada e sob efeito de drogas. A mulher pegou o carro e dirigiu com destino ao recanto das Emas, mas ali próximo de Ceilândia, ela perdeu o controle da direção e invadiu a ciclovia. O carro atingiu o Jailson em cheio. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas dois dias depois não resistiu aos ferimentos e morreu. Vale lembrar que além de estar bêbada, Luísa não tinha carteira de habilitação. Ela foi condenada pelo crime de homicídio doloso. Quando há intenção de matar, ela pode recorrer em liberdade. Brunoso, eu volto contigo aí no estúdio, mas posso te chamar a qualquer momento com mais destaques policiais de Brasília e do entorno. Porque essa é a TV Brasília, chegando junto onde a notícia está.